Se você está com dificuldades para concluir a nova torre do Minecraft Dungeons, relaxa que nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso de uma maneira bem fácil. Fala galera, beleza? O Word aqui. Lembrando vocês que este guia é feito no modo offline e na dificuldade Apocalipse. E antes de começar, veja se os encantamentos em suas armas são iguais a estes. Caso contrário, eu aconselho você a reiniciar a torre. No primeiro andar, eu decidi colocar logo de cara o encantamento enfraquecendo na espada. Pode parecer pouca coisa, mas ele vai nos ajudar, principalmente nesses andares mais baixos. Apenas fique longe da lava que você vai se sair bem. Há dois inimigos que vocês devem tomar cuidado. O primeiro é os Creepers. Aconselho vocês a fugirem de suas explosões. Basta se aproximar e assim que eles começarem a brilhar, você vai se afastando. O outro são os Fantasmas. Tente acabar com eles o quanto antes. Eles têm pouca vida, mas causam um dano considerável. Mais uma vez, evite combate direto com os Creepers. Fuja de suas explosões ou até mesmo use o seu arco atacando-o de longe. É um andar bem simples e eu também não me lembro de ter visto este aqui em alguma outra torre. Às vezes, confiança demais pode te atrapalhar. Para este andar, eu aconselho você a ficar aqui e atirar algumas flechas para atrair a atenção dos inimigos. E assim que eles se aproximarem, você usa sua espada. Agora, quando vier os inimigos mais fortes, recue e vá acabando com eles aos poucos. Depois é só repetir a mesma estratégia. Mais uma vez, há Creepers neste andar. Porém, ele é um pouco mais aberto. Fica mais fácil de fugir de suas explosões. Como aqui tem bastante atiradores, eu aconselho você a usar mais o seu arco para acabar com eles. E nunca fique no centro, pois assim você leva muito dano. Com o primeiro artefato em mãos, assim que começar o andar, já use-o e foque em derrotar o fantasma assim que você o ver. O mais difícil aqui nem é os inimigos, e sim esses blocos que fazem você cair do andar e voltar lá na porta, perdendo parte da sua vida no processo. No andar de comerciante, eu aconselho você a melhorar o manto de batalha. Isso vai nos dar um pouco mais de defesa. A partir de agora, use e abuse de seus artefatos. Eles vão facilitar mais a sua vida. Cara, como eu detesto andares aquáticos. Neste aqui, faça esse caminho enchendo o seu fôlego, depois desça as escadas. E aqui é só ter paciência. Vá avançando o caminho quando os mecanismos pararem de soltar vento. Quando chegar lá do outro lado, lembre de pegar a chave e usar a ossa para dar um salto. Após isso, é só usar os artefatos para limpar o andar. Um andar com poucos inimigos, até que vai ser bem rápido de concluí-lo. Todas as vezes que eu fiz este aqui, ele de certa forma me deu trabalho. Mas aqui nessa torre, até que foi tranquilo, cara. Só evite ser pego pelas pedras que caem. Depois disso, lide primeiro com os magos, que é GG. Acabar com Creepers usando o encantamento Bola de Neve na sua armadura, até que é de boa. Mas por precaução, use o seu agitador poderoso nele. Caraca, primeira batalha de boys vai ser aqui no andar 16. Os chefes em questão são dois necromantes afogados. Para lidar com eles é bem simples. Use os seus artefatos e a besta, e desvie dos elâmpagos que eles invocam. É só ficar longe desses círculos rosas. Esse andar aqui tem Creepers, mas a essa altura estamos mais fortes para lidar com eles. Novamente no andar de comerciantes, vamos melhorar a nossa armadura. E com isso, vamos dar um up em nossos artefatos. Andar bem de boas, só tome cuidado com as plataformas que caem. E novamente, outro andar tranquilaço, você não terá problemas aqui. Como os inimigos nascem perto um dos outros, use a sua besta aqui para eliminá-los rapidamente. Mais um andar tranquilo, só evite ser pego pelas explosões dos Creepers e os blocos de gelo invocados pelos Iceologers. Galera, esta boss fight foi mais fácil do que eu pensei. Se liga, assim que spawnar a monstruosidade de redstone, ative o golem e o gongo. Depois disso, é só descer a porrada nele. Mas cuidado, constantemente ele vai ficar dando socos no chão que causam muito dano caso você seja atingido. Mas por sorte, ele é bem lento, então até que é de boa desviar. Sem contar que o golem vai distraí-lo, eventualmente ele também vai invocar cubos de magma. Mas aí, é só você deixar 3 deles se aproximarem de você e aí sim você usa o medalhão do amor. Não esqueça também de sempre usar o gongo quando ele estiver disponível. No último andar de comerciante, eu optei por tornar a besta explosiva dourada. E assim, ela irá causar mais danos. Outro andar tranquilo. É melhor vocês se acostumarem, porque eu já usei e vou continuar usando esta frase. Use o gongo dos creepers para eliminados rapidamente. E assim que você avistar um fantasma da torre, foca em derrotá-lo. Mano, eu morri duas vezes nessa torre. E uma delas foi neste andar. Então tome cuidado, pois as explosões de dois creepers é morte instantânea. Então, eu recomendo que você fique aqui neste ponto. Ative o golem e a lhama para chamar a atenção dos inimigos. E aí sim, você fica dando cobertura para eles usando a sua besta. É impressionante como este andar parece estar presente em todas as torres que eu faço guia. Cara, eu costumo usar a mesma estratégia aqui. Fazer este caminho e para esta área, andar pelas plataformas antes de pisar do outro lado. E aí sim, usar a sua besta para acabar com todos os inimigos. Novamente um andar repetitivo, porém tirando os creepers vai ser bem de boa concluí-lo. Basta usar os dois golem e ficar usando a besta de longe. E cá estamos no último andar. Basicamente, vamos usar a mesma estratégia usada na segunda batalha de chefes. Que é usar o golem e agora os ninhos. E assim que eles spawnarem, você usa o gongo. Cara, feito isso, se afaste e fique só na besta. Você vai ver que com essa estratégia é ridiculamente fácil eliminá-los. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu peço o seu like, a sua inscrição só se você curtiu o meu conteúdo. E se puder também, compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que joga. Valeu galera, tamo junto, fui! Tchau! Tchau! Tchau!